Olá! Hoje é dia de anúncio aqui no canal. Dia de anúncio, eu sei que muitos de vocês têm palpites. Será que alguém acertou? Pois é, vamos ver já já. Enquanto isso, aproveita, se inscreve no canal, liga a notificação, porque chegou mais um vídeo do Flash. E eu vou começar mandando um abraço para todo mundo que está acompanhando o anúncio aqui, simultaneamente ao vivo, diretamente dessa estreia do YouTube. E um grande abraço também para o clube dos membros, os membros do clube do Flash. Nicolas Zubock, Gustavo Fari, Vitor Fujimoto, tem a Daniela Trindade, Leandro Excursões, Vitor Arias, Júnior Fouto e tem a Bruna Orujian. Esses são os membros, seja você também um membro do canal. Assim como o pessoal do Apoia-se, apoia.se barra JN Flash. O pessoal me ajuda muito lá. Grande abraço para o pessoal aí. E se você não sabe, estou nas outras redes, estou no Instagram, arroba JN Flash, estou no Twitter, arroba JN Flash. E estou na Orbe, esse aqui é o estúdio da Orbe. Estamos aqui para fazer esse anúncio direto para vocês. Dá uma olhada na Orbe também, tem muito show aí que eu já anunciei, muita matéria. Orbe.news e temos também a Orbe TV. Estou lá com cobertura de festivais, estou lá com o meu programa às quartas-feiras, 10 para as 8. Dá uma olhada na Orbe TV no YouTube, mas só depois que eu fizer o anúncio, hein? Então vamos lá. Eu queria começar o anúncio agradecendo o anúncio anterior, que são os fãs do Paul McCartney, bateram aqui 16 mil visualizações, foi o anúncio anterior aqui no canal. Grande abraço aí aos fãs do Paul McCartney. Mas agora vamos ver o que a gente tem para falar hoje, aqui nesse momento, aqui no canal. Pega o calmante, 30 segundinhas, você deixar o calmantinho do lado, copinho de água, preparar o coração, respira. Vem, respira comigo, vai. Então vai, presta atenção. Evanescence no Brasil. Sim, Evanescence no Brasil. Gostou dessa? Queria saber o que você achou. Avisa aí todo mundo que você conhece. O Flecha acabou de falar que vem Evanescence. Já te falo quando vem. Eu sei que você está querendo saber, espera só um pouquinho. Eu sei que você quer guardar dinheiro. Eu sei que você quer saber para onde. Se você vem de outra cidade, hotel, enfim, passagem, já te falo. Então você deixa seu recado, o que você achou, avisa todo mundo, porque eu vou falar quando vem. Para você já se preparar, que eu sei que você gosta de se preparar. E a intenção é realmente essa, que você se prepare, saiba quem vem antecipadamente e não fique sem ingresso. Mesmo quando a disputa por ingressos é muito grande. Então presta atenção. Evanescence no Brasil, marcando ali. Oi, Evanescence aqui, veja o Evanescence. Marcando a turnê para outubro, novembro. Datas sendo desenhadas aí, outubro, novembro. Ok? Gostou dessa? Fique ligado aí no canal que eu vou continuar acompanhando tudo sobre Evanescence, sobre todo o show business. E quando tiver novidades eu volto aqui correndo. Fica um grande abraço do Flecha. 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 Obrigado.